Bom dia, Charlie. A primeira escolha foi Kate Jackson, que participara de outra série da dupla-spelling Goldberg, The Rookies. Na série, Kate tinha um papel coadjuvante como esposa de um dos três policiais. Era ela quem mais recebia a correspondência. Kate se orgulhava de ser uma atriz versátil e com experiência em atuação. A rede queria outro nome para a série, e as gatas do primeiro título tornaram-se Panteras. Kate era a Pantera número um, Sabrina Duncan. A habilidade seguinte foi a Pantera chamada Jill Monroe. Se Sabrina era inteligente, Jill seria uma linda desportista. A imagem perfeita de Jill era uma jovem atriz chamada Farrah Fawcett-Machers. Ela era do Texas e não de Malibu, mas os diretores de elenco de Hollywood não se importaram com isso. Ela só olhou... eu quero dizer, ela era fantástica. Eu quero dizer, quando Farrah voltaria e olharia para você e sorriria, foi isso. O roteiro original pedia uma loira, uma morena e uma ruiva, mas decidiram mudar de ideia quando conheceram Jacqueline Smith. Minha carreira começou em Nova Iorque como dança. E um agente de televisão, chamado Harry Abrams, viu-me dança e veio e disse, você sabe, gostaria de fazer comércios? Após mudar-se para Los Angeles, Jacqueline apareceu em pequenos papéis na TV, até ser chamada para o teste para a Terceira Pantera, a sofisticada e fascinante Kelly Garrett. Obviamente, eles gostaram. Jacqueline seria a Terceira Pantera. As três Panteras haviam sido escolhidas. O próximo seria a Charlie Townsend.